Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. E hoje aqui ó, tá recheado de coisa pra você, tá? Então segura aqui, me acompanha que a próxima hora vai tá com muita informação. Seguinte, hoje nós vamos começar falando sobre guardar lembranças. E aí, é algo que faz bem ou é algo que faz mal pra gente? Você tem aquela caixinha ali cheia de lembranças na sua casa? Já já a gente conversa, tá certo? Sobre ela. Também vamos falar sobre gorduras. Será que toda gordura é ruim ou não? Será que tem alguma boa? É outra dúvida também, tá? De muita gente. E ainda também, pessoal, nós vamos falar sobre facetas. E quem canta hoje pra gente é que é o Mona Lisa. Então muita coisa boa. Como sempre eu conto com você, não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Oral Únique, cada sorriso é único. Bom dia mais uma vez pra você que tá aqui, ó, nos assistindo. Seja aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com, tá? Que também transmite toda a nossa programação. Ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela sua companhia. Lembrando que a gente também, ó, tá lá nas principais plataformas digitais. Só você correr lá e acompanhar a gente também, tá? Seguir os nossos perfis, interagir. Nós gostamos muito de ter esse contato com vocês também lá no Mundo Digital. Tá tudo passando agora aqui na sua tela. Vamos lá começar o nosso dia por aqui? Porque é o seguinte. Dar e receber presentes, né? É natural de ser humano. E, em muitos casos, as lembranças, né, que você ganhou anos atrás, elas ainda estão ali guardadas em algum canto da sua casa. A pessoa que deu presente, né, às vezes nem faz mais parte do seu convívio social. Mas basta você olhar pra aquele objeto que imediatamente você se lembra da sua história, né? Com aquele presente, com aquela pessoa. Apesar de normal, tá, pessoal? Essa atitude, ela pode indicar que o passado, ele ainda tá muito presente ali na sua vida. Quem conversa com isso, quem conversa sobre isso com a gente agora aqui no estúdio é ela, psicóloga Carla Carolina. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Venha Assim, meu amor. Ah, muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Vamos lá. Guardar lembranças faz mal. Então. Um tema um pouco polêmico, né, Carlinha? Exatamente, é um tema bem polêmico. Depende, depende da lembrança. Se a lembrança é uma memória, se é um objeto e dá a função que aquele objeto, aquela lembrança tem pra você. Tá. Tem objetos que guardamos, que ficam ali no cantinho, que não afetam de forma nenhuma a nossa vida. Tem objetos também que podem ter alguma utilidade, um perfume, uma roupa que você ganha, que você usa, mas que você não associa àquela pessoa que não está mais na sua vida, seja por qual motivo for. Então, a depender da função desse objeto, do significado dele na sua vida, pode fazer mal. Mas se esse objeto é uma lembrança de um ciclo que se fechou, de uma forma bem resolvida, e você não se afeta com aquilo ali de nenhuma forma, não tem problema nenhum. Tem muita gente que diz assim, ah, se guarda é porque ainda não resolveu, né, porque tem alguma coisa ainda não resolvida com o passado. Pode acontecer, de fato, de realmente guardar aquela lembrança que ele presente, porque algo ainda não foi ali totalmente resolvido? Sim, pode. Como eu vinha falando, tem os objetos que a gente guarda e que tem, assim, que a gente guarda de uma forma saudável, que não interferem de forma alguma, e tem os objetos que não, né, que trazem um sofrimento. Na verdade, tem pessoas que se prendem àquele objeto de uma forma patológica, às vezes como uma ilusão de ter aquela pessoa ali por perto. Porque, Mara, se sentir sozinha é muito difícil. Sim. E às vezes a pessoa se prende àquele objeto com a ilusão de que se existe uma vinculação com aquela pessoa, com a ilusão de que aquela pessoa ainda está ali presente na sua vida. Então, nesses casos, pode ser que tenha relação com esse passado que não foi bem resolvido, com esse término que não foi bem elaborado. Tá. Essa lembrança que eu guardo, ela me traz algumas memórias ruins, mas ainda assim eu não consigo me desfazer dela. O que é que eu tenho que fazer ali para poder realmente fechar esse ciclo, né, e, enfim, largar lá aquela lembrança? Então, o primeiro ponto é entender o porquê que aquela lembrança está te gerando desconforto, porquê que aquele objeto te gera emoções que são desconfortáveis. Porque pode ter relação com um término que não foi bem resolvido, pode ter relação com uma falsa sensação de insegurança, com essa ilusão de que a pessoa está ali presente na sua vida. Então, é entender, entendeu? O que é que está acontecendo e trabalhar em cima disso. Será que você está mantendo aquele objeto porque você é uma pessoa que se sente muito sozinha, porque você é uma pessoa que tem uma dependência emocional da outra e aquele objeto está te fazendo se sentir próximo a ela? Então, entender qual é o motivo, trabalhar esse motivo em psicoterapia para conseguir se desfazer do objeto de uma forma saudável, porque também não adianta se desfazer do objeto e ficar com aquele pensamento ou substituir o objeto por uma memória. É possível que uma pessoa sinta prazer em ficar ali remoendo aquele passado e lembrando daquele objeto, daquela lembrança, daquilo que se foi, que se perdeu? Então, é. Às vezes a gente tem a sensação de que as pessoas permanecem ali num ciclo que gera sofrimento ou porque querem ou porque estão tirando algum ganho daquilo ali. O que é que acontece? Às vezes essa sensação de sofrimento, assim, por guardar esse objeto é também uma sensação de confirmação de uma crença. Como é que isso acontece? Se você tem uma crença de que você não tem valor, se você tem uma crença de que você não vai ser amado por ninguém, de que você está sempre desamparado, muitas vezes aquele objeto te remete a isso. E aí esse objeto vem com a forma de você confirmar aquela ideia de que está vendo eu não tenho ninguém pra me amar. Tem esse objeto que me remete, mas essa pessoa não me amou, essa pessoa não me valorizou. Então, às vezes, vem como uma forma de ficar remoendo esse passado e confirmando que você não é bom o suficiente, que você não é capaz de ser amado. Então isso pode acabar até fazendo mal no futuro, né? Pode, muito, muito mal. Isso pode, inclusive, desencadear problemas como transtornos de ansiedade, como a depressão mesmo. Então, fiquem aí bastante atentos, viu? Caso vocês tenham alguma lembrança, sim. Pode ser que no futuro isso aí gere algo até mais grave. E, Carlinha, o ideal é deixar o passado pra trás, é o que passou, passou mesmo? Então, o ideal é entender, caso esse passado esteja te causando um sofrimento. E, de fato, a gente precisa viver o presente. Assim, ninguém vai viver de uma forma saudável, se alimentando do passado nem do futuro. A gente precisa viver o hoje, certo? Claro que tem lembranças, memórias que a gente traz, que tem uma função muito importante, assim, da gente aprender, da gente não cometer falhas, da gente se conhecer mesmo. Mas tem lembranças que realmente não valem a pena, que estão ali só com a função de trazer sofrimento, de lembrar de um passado que não foi bom. Eu acho super interessante, né, que cada pessoa acaba sendo afetada de uma forma. Porque tem gente que, vou até falar, né, como o pessoal diz assim, gente que supera muito rápido, né, tipo assim, ai, acordei, já tô alto, mas chega, já ficou pra trás. E tem gente que fica ali, né, remoendo, remoendo, remoendo. Acho muito interessante isso. É, é, mas é assim mesmo. Cada pessoa sente de um jeito diferente, porque cada pessoa interpreta aquela situação de um jeito diferente. Tem pessoas que enxergam o término como um ciclo que se fechou, e tudo bem, tem outros ciclos aí pela frente pra se abrir, mas tem outras pessoas que enxergam o fechamento do ciclo como o fim do mundo, e acabou por ali, e que eu não vou encontrar mais uma pessoa, um relacionamento ou uma amizade mesmo que me supra nisso. Então, o que a gente sente vai depender da forma como a gente tá visualizando aquilo que acontece. O ideal, então, seria manter ali aquelas lembranças que nos trazem alegria, nos trazem felicidade, né, nos remetem àquelas memórias boas que a gente viveu? Sim, com certeza. O ideal é a gente entender o porquê que alguns objetos e memórias causam desconforto em trabalhar em cima disso, e também manter essas lembranças, objetos, memórias que trazem a sensação de bem-estar, uma felicidade, uma saudade que é boa, que é saudável. A ideia é que consigamos manter, assim, na nossa vida, as emoções que nos trazem um conforto, as emoções que são boas, e as emoções que são desagradáveis, a gente vai tentar entender e aprender com elas. E é proibido recordar? De forma alguma. De forma alguma, né? Porque, na verdade, as memórias, as recordações fazem parte da nossa vida, não tem como a gente simplesmente eliminar uma memória, eliminar uma pessoa que teve uma importância na nossa vida, a gente, essa pessoa vai estar ali na memória, no objeto, mas a partir do momento que essa memória, o objeto, a situação, traz algum tipo de dano emocional, nos deixa desconfortáveis, ou nos impede mesmo de viver o presente, aí é o caso da gente pensar mesmo em eliminar. Infelizmente, a memória não tem como a gente apagar, né? Infelizmente, não, né? Mas aí, os objetos, a gente vai dando destino. Pois é, exatamente. Vai ali definindo o que é que eles vão significar pra gente ou não. Se você tá percebendo aí que você não tá conseguindo desapegar, né, de algumas lembranças, que talvez elas não te tragam sentimentos bons, busca ajuda, tá? Com o profissional é sempre o melhor caminho, né? É, com certeza, assim, buscar ajuda antes que a situação evolua pra algo pior. Porque a gente sabe que, assim, tem coisa que começa com um sentimento desconfortável que tá pequeno, uma saudade que tá mais doída, que tá pequena. Mas que se a gente não cuida, pode evoluir pra coisas maiores, pode nos deixar no estado depressivo e pode nos impedir de viver o presente de uma forma saudável. Muito bem. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigada. De papo legal, né, leve, até pra gente falar sobre um assunto que muitas vezes não é tão tranquilo assim. Contato as redes sociais, por favor, né, quem quiser acompanhar, quem quiser ainda talvez bater um papo, como é que pode fazer? Tá, então, gente, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, é psico.carlacaroline. Então, por lá, falando sobre ansiedade, sobre relacionamento, sobre família. E aí, qualquer dúvida, tô à disposição. Muito bem. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Mais uma vez. Bom dia. E olha só, pessoal, mudando só um pouquinho de assunto, hoje, a partir das 19 horas, vai rolar o lançamento do livro Controvérsias da MPB na Rede, tá? Propostas teóricas e métodos digitais na internet para pesquisar a cicla do século XXI. da jornalista musical Laís Falcão, que vai trazer mais informações sobre como é que será realizado o evento, é o jornalista Fernando Palmeira. Música popular brasileira, tema de uma tese de doutorado desta criatura que tem bom gosto musical, que fica de olho, inclusive, nas produções do passado, do presente e até já vislumbrando o futuro. A sensibilidade dessa pesquisadora tem a tese de doutorado com o título Controvérsias da MPB na Rede, proposta com a teoria e a metodologia digital na internet. Nos fale sobre esse trabalho e o lançamento dessa obra aí, o livro Controvérsias da MPB. Boa tarde. Boa tarde. O livro é sobre a MPB, sobre a MPB em ambientes digitais. É fruto da minha tese de doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, em comunicação. Foram quatro anos de estudos na área e eu venho estudando a MPB desde a graduação que eu fiz aqui em Maceió, em jornalismo, na Universidade Federal de Alagoas. Então, para mim, é um tema que me afeta muito e que eu gosto, não só como pesquisadora, mas também como fã da MPB. Então, o livro é sobre debates, sobre discussões, sobre essa expressão musical brasileira nas redes sociais e na internet. Qual a melhor fase nessa sua pesquisa que você pode apontar da música popular brasileira década de 50, 60, os anos 70, 80? Você faz algum contejo, alguma comparação da qualidade dessa produção cultural musical? Não, sobre a qualidade é algo que é um dos debates principais da MPB, é sobre a questão da qualidade musical também. E aí, a proposta do livro é pensar e pesquisar a MPB através desses debates que aconteceram ao longo dos anos. E um deles é sobre a qualidade musical. Mas o livro também traz um outro debate muito importante, que é sobre a chamada Nova MPB. Então, são esses artistas que vêm sendo lançados na imprensa brasileira, uma construção também da própria imprensa brasileira, sobre quais os artistas que iriam carregar, digamos assim, a MPB ao longo dos anos. Então, eu trago esse debate no livro, em revistas, em jornais brasileiros, no YouTube, no Facebook e no Twitter, sobre o que vem sendo discutido no país, sobre o que seria essa nova MPB. Então, a produção de outros artistas, além dos conhecidos que a gente acompanha da década de 60 e 70, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethany, que inclusive continuam a produzir música no país. Então, a MPB continua a ter essa importância com relação à qualidade musical, inclusive também com esses novos artistas que vão surgindo. Também um enfoque importante com relação aos canais, né? O velho Raio da M, que está cedendo lugar para um FM, um FM musical, que se mescla aí entre o que há de novidade, o que há de clássico, enfim, essa mesclagem. E aí, também, um canal que está sendo puro demais, importante, são as redes sociais, enfim, a internet, né? Isso. A MPB é interessante nesse sentido, nesse debate de onde a música brasileira é veiculada, porque ela acompanha desde os anos 60 toda essa modificação da comunicação que a gente acompanhou também. Então, desde a MPB para a rádio, televisão, até hoje nas plataformas de streaming, onde está concentrada a maioria dessas novas produções, desses artistas da nova MPB. Então, ela também traz um debate sobre a própria comunicação e os veículos de comunicação no Brasil e como a música transita nesses lugares. Para o lançamento do livro, o lançamento do livro vai acontecer amanhã, quarta-feira, 22 de setembro, às 7 horas, no meu canal no YouTube. É gratuito, não precisa fazer a inscrição, basta procurar Laís Falcão no YouTube, no meu canal, e você pode assistir. Vai ser em live o lançamento. E aí eu convidei para o lançamento três doutores, pesquisadores, que são reconhecidos na área de comunicação e música e que estão ligados à minha trajetória na academia. Entre eles está Simone Pereira de Sá, da Universidade Federal Fluminense, Géder Janote Júnior, que é meu orientador desde a graduação e ele é da Universidade Federal de Pernambuco, e Vitor de Almeida, que é da Universidade Federal de Alagoas. Vai acontecer uma roda de conversa, a gente vai falar um pouco sobre o livro e sobre MPB, sobre esse tema nas redes. E aí eu gostaria de convidar vocês para assistirem esse bate-papo. Prometo a vocês que vai ser um bate-papo interessante para quem gosta de debates, discussões sobre música, para quem gosta de MPB, para quem é fã e se interessa por essas discussões que a MPB mobiliza hoje, sobre cultura, sobre política. Então gostaria de chamar vocês para acompanhar o lançamento do livro. É nessa quarta-feira, dia 22, às 19h, no canal YouTube. Laís Falcão, agora diga as condições, como é a capa, como é que vai ser para quem quiser participar, inclusive, dar também esse incentivo. Para participar do lançamento, não precisa de inscrição e é gratuito, basta assistir no YouTube. Para adquirir o livro, basta ir também no meu Instagram e lá no Instagram tem o link também, não só para assistir o bate-papo do lançamento do livro, mas também para adquirir o livro. Você responde a um formulário no link do meu Instagram, Laís Falcão. E aí você faz o pedido do livro e ele vai ser entregue na sua casa. A música brasileira é riquíssima desde o tempo do Império. Eu lembrando aqui, o grande maestro do Império, incentivado por Dom Pedro II, ele que disse música eterna, paixão universal. Antônio Carlos Gomes. Então, numa hora como essa em que a gente está aí, cientificamente, debatendo, enfocando a música popular brasileira, é de suma importância, que você que tem também bom gosto, participe e incentive aí essa grande cientista da nossa MPB. Quase mais, do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Ardonde Melo, canal 525, NET. Claro. Obrigada, Fernando. Então, fica aí, dá esse convite. Se você gosta de MPB, de música, aprecia as discussões a respeito desse tema, vai ser hoje, a partir das 19 horas, lá no canal do YouTube, tá? Da jornalista Laís Falcão. Coloca lá, Laís Falcão. Logo vai aparecer, vai ser uma transmissão ao vivo gratuita, você vai poder acompanhar tudinho e, quem sabe, até interagir também, fazer perguntas. Vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, estou de volta, que tem mais Bem Assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho